Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e Gurizada no vídeo de hoje é o seguinte manos Mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar Completando os desafios da skin do Deadpool da semana 5, ok? Bom, mas antes de começar o vídeo galerinha Deixa o like e também se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal, beleza? Esse vai ser um vídeo rápido galera, não vai ser um vídeo tão prolongado Que nem os últimos vídeos aqui do canal Porém, eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar completando aí Esses desafios da semana 5 Que já foram vazados e são muito fáceis Bom rapaziada, os desafios da semana 5 do Deadpool Já foram encontrados por leakers dentro dos arquivos do jogo E eles conseguiram colocar os desafios já dentro do Fortnite E eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar completando eles E bom rapaziada, uma coisa que eu quero alertar a vocês manos Esses desafios podem acabar sofrendo alteração ao longo do tempo Então pode ser que quando eles cheguem no jogo Não sejam esses desafios Mas é quase 100% de certeza que sim Vai ser esses desafios E o primeiro desafio é que a gente tem que encontrar o unicórnio do Deadpool Molecada, pra gente encontrar esse unicórnio é muito simples É só a gente sair aí da tela do computador E em cima dessa privada que tá na parede E vocês não conseguirem encontrar o unicórnio É muito simples Então agora eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar completando o segundo desafio O segundo desafio a gente vai ter que completar ele durante uma partida Exatamente Esse desafio não vai ser ali no lobby Não vai ser ali por aquela área E sim durante as partidas Esse desafio é um dos mais difíceis até hoje aí Dos desafios do Deadpool É simples Porém vai exigir aí um pouco de você mano Você vai ter que ir em várias pontes espalhadas pelo mapa Bom rapaziada, antes de eu ensinar pra vocês Como vocês podem estar completando o segundo desafio Quero que todos saibam que estou presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens da loja E eu pretendo fazer uma mega doação aí De packs da lenda Gloop Caso vocês não saibam galera Já foi vazado aí o pacote das lendas Gloop No vídeo de ontem eu mostro pra vocês Tudo que a gente vai receber nesse pacote Então se você ainda não viu Clica nesse cardzinho que tá aí na tela Bom, como eu ia dizendo Eu vou doar vários e vários pacotes lenda Gloop E bom, caso você queira ganhar o pacote das lendas Gloop Deixe nos comentários o seu nick da Epic E qual plataforma você joga E também deixe nos comentários se você me apoia na loja Se você me apoia na loja mano Eu vou tá te adicionando E vou tá te enviando um pacote das lendas Gloop Eu vou escolher algumas pessoas aleatórias Pra estar enviando Então ó mano Deixe nos comentários o seu nick Qual plataforma você joga E deixe nos comentários que você me apoia Pra você ganhar um coraçãozinho E não se esqueça galera Obviamente Me apoie na loja Com a tag GGALISTAR UnderlineYT Fazendo isso você vai me ajudar demais E vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo A terem sua skin pela primeira vez E além disso você me ajuda a conseguir mais grana Pra dar vários presentes para os inscritos E bom Agora sim Vamos para as pontes Bom rapaziada Traduzindo o segundo desafio Do inglês pro português Da semana 5 do Deadpool Ficou algo como Abrace o arco-íris visitando a ponte de aço Amarela, azul e roxa Bom galera Pra gente fazer isso É muito simples É só vocês estarem indo Nesses locais Que estão marcados no mapa Nessa parte de abraçar arco-íris Eu acho que é apenas uma gíria Então a gente vai ter que ir lá mesmo É só chegar lá Eu acho que já vai ter completado Os desafios Lembrando que os desafios Do Deadpool da semana 5 Ainda não chegaram no jogo E pode ser sim Que esses desafios Sofram alterações Ao longo dos dias E bom galera Após a gente completar Esses dois desafios Da skin do Deadpool A gente vai ganhar Essa tela de carregamento Totalmente de graça Na nossa conta No vídeo de ontem Eu mostrei galera Essa tela de carregamento Que já tinha sido vazada E agora a gente Completando esses desafios Estaremos recebendo Em breve no jogo Essa tela de carregamento Muito da hora Essa tela de carregamento Porque ali no canto direito A gente pode ver Um quadro estampado Na parede ali Uma espécie de pôster Da skin do híbrido Molecada Caso vocês não saibam Tá rolando uma piada Aí na comunidade do jogo Falando que a skin do híbrido É a skin aí Pirata Versão de pobre Da skin do Deadpool E a Epic Games Adicionou ali No canto direito Da tela Um quadro ali Da skin do híbrido Deixa nos comentários O que vocês acharam Manos E bom rapaziada Além disso tudo Foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Essa camuflagem de arma Que vai vir Totalmente de graça Na semana 6 Dos desafios Da skin Do Deadpool Aí na tela Vocês estão vendo Que essa camuflagem de arma É muito da hora E há um tempo atrás Eu tinha feito um vídeo Falando a respeito disso E em breve A gente vai estar vendo Essa camuflagem de arma Chegando no Fortnite É bem possível Que a gente ganhe Essa camuflagem de arma Por completar Os dois desafios Da semana 6 Dos desafios Da skin Do Deadpool Então em breve A gente vai estar recebendo Isso aí no jogo E deixe nos comentários O que vocês acharam A respeito dessa camuflagem Eu achei muito bonita Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui O vídeo de hoje Vai acabando Manos Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Aqui do canal Fui Stealth Controles Os melhores controles Personalizados de PS4 E Xbox One Com Trigger Stop E Pedals Com melhor custo do mercado Estão nessa loja Utilize o nosso cupom GGALISTAR E tenha vantagem Em cima do seu oponente Link na descrição Música 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 Música